O Homem do Leme Manel, bem-vindo, obrigado. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. Acabaste de editar um livro que se chama O Homem do Leme, que significa aqui uma coletânea de crónicas de 20 anos do teu trabalho no Jornal de Letras, correto? Sim, é verdade. O Jornal de Letras, que é um jornal de referência cultural, que já existe há 37 anos, na verdade, e que vai subsistindo um bocadinho por milagre. Eu entrei para o JL em 1998 e quando entrei o diretor, o José Carlos de Vasco Concelos, chamou o estagiário, era o estagiário na altura, e perguntou se tinham alguma ideia para o jornal, alguma coisa que achássemos que se fazia falta. E eu ganhei coragem. Arriscaste. E disse que achava que fazia falta música pop, que era coisa que o jornal não falava, falava só de música clássica e de jazz, e também algo que falasse sobre internet. Nós estávamos em 98 e a internet... Ainda estava no início. Isto é, quer dizer, não era bem no início. Era em termos históricos não, mas estava no início para quase toda a gente. Para muita gente, e nem sequer tinha começado. Exatamente. E então eu resolvi fazer, resolvi-lhe propor fazer uma crónica que no fundo era um percurso por sites culturais, que falassem de cultura, para que as pessoas pudessem seguir... Vamos lembrar-nos que em 98 não havia Google, por isso, para algumas pessoas, então para os leitores do JL, que alguns são mais velhos e não têm tanta facilidade com a informática, seria uma ajuda. E então fizeste a proposta, e o meu editor, da altura, que entretanto faleceu, mas a quem eu dedico o livro, o Rodrigues da Silva, disse-me em relação às suas propostas. Em relação à música, disse-me, desde que não me obrigues a ouvir, ou a escrever sobre o que quiseres. Em relação à coluna, disse-me, escreve aí, escreve, depois se escreveres com o tempo, nós colocamos em página, e depois, uma vez em página, já é mais difícil tirar. E assim eu avancei. E aquilo acaba por ser um retrato do tempo, porque eu lembro-me, quando entrei no JL, o JL funcionava juntamente com a Visão, com a revista Visão, no Marquês de Pombal. E em todo o piso do JL e da Visão, havia um só computador com internet. E além disso, a redação, que era muito maior do que é agora, tinha dois datilógrafos, porque era necessário passar os textos, que chegavam muitas vezes por fax, ou mesmo por carta, e era necessário alguns profissionais de passar aqueles textos para depois inserir. Na altura, já era um sistema, ou seja, nós ali já escrevíamos em computador, já tinha passado a fase da máquina de escrever, mas ainda era um sistema relativamente arcaio. Muitas pessoas não tinham acesso, nem se recebia textos por e-mail ainda, por isso era assim que funcionava, era pensar em 20 anos, de facto, o pulo que isto deu. Foi um avanço. Hoje era impensável voltar a esse tempo, provavelmente, para trabalhar, para o dia-a-dia, até por tempos de telemóveis com a internet e tudo. Este homem do lema, este livro, acaba por ser então uma homenagem ao Jornal Letras, e 20 anos da tua atividade, é isso? É indissociável, no fundo, está sempre, quando se pega no homem do lema, estamos, forçosamente, nos lembrarmos desse percurso de 20 anos, é isso? Sim, todas as crónicas, claro que ao longo de 20 anos, o jornal tem uma periodicidade quinzenal, por isso há 26 números por ano, ao longo de 20 anos, eu escrevi mais de 500 crónicas, e seria um livro demasiado extenso se tivesse colocado todas. Agora, nesta coletânea, por isso, fiz uma seleção. E, claro, todo este percurso, aliás, há uma crónica que eu falo mesmo disso, é como se o meu nome se prolongasse, o Manuel Alperno do JL, porque, disse tantas vezes isto ao telefone, quem fala? Fala o Manuel Alperno, aqui o Manuel Alperno do Jornal de Letras, por isso, como se tivesse esta extensão, um segundo apelido, e ao longo deste tempo, tanto tempo a trabalhar no mesmo sítio, não quer dizer que não tenha feito outras coisas, mas fixamente também ali, acabo por me confundir, sinto de facto parte da mobília, como se costuma dizer. E bem, e bem, e bem. E fizeste o lançamento do livro em Cabo Verde, primeiro porque, supostamente, digo eu, a editora é de Cabo Verde, aliás, é um pouco de Portugal e de Cabo Verde, e depois, porque também foi uma experiência interessante e tu teres ido a Cabo Verde fazer este lançamento. Como é que foi essa experiência para ti? Pois, na verdade, estamos aqui a ver uma imagem do lançamento. Eu fiz dois lançamentos. Fiz primeiro em Lisboa, na Casa Fernando Pessoa, apresentado pelo José Luís Peixoto. Muito bem. Tive depois também uma festa de lançamento, fui fazer uma sessão ao Porto, e agora chegou o momento, a semana passada, ou à semana e meia, mais ou menos, fui a Cabo Verde, fiz um lançamento na Ilha de Santiago, que foi uma coisa que correu, muito acima das minhas expectativas, até pelas presenças que muito me honraram, do Presidente da República de Cabo Verde, do Embaixador do Brasil, da Embaixadora de Portugal, todos estiveram presentes, porque também coincidiu com o início de uma sessão dedicada à língua portuguesa, de uma sessão de eventos dedicados à língua portuguesa. O Ministro da Cultura? O Ministro da Cultura de Cabo Verde, por acaso, não esteve presente. Ah, não esteve. Não, esteve o Presidente da República, que também é um escritor, curiosamente, também é um escritor de obra publicada. Depois de Santiago, Cidade da Praia, que foi onde fiz o lançamento propriamente tido, segui para o Festival Literário de Literatura Mundos, da Ilha do Sal, onde também se lançou, de alguma forma, o livro. Para mim e até para o próprio Jornal de Letras, que foi um Jornal de Letras que teve sempre, o Jornal sempre teve como uma das bandeiras a lusofonia. Exatamente. Ter logo esta oportunidade de fazer um lançamento em Portugal e em Cabo Verde faz todo o sentido e eu só gostaria de poder prolongar isto para os outros países de língua portuguesa, que seriam sempre uma prioridade em relação a países de língua estrangeira. Claro, sem dúvida. Tu também fazes outras coisas, não é? És um crítico de música e até desempenhas esse papel no Jornal de Letras. Tens outros hobbies também. O que é que tu gostas mais de fazer? Tirando a literatura. Isso é difícil. No Jornal de Letras, na verdade, as minhas áreas preferenciais são a música e o cinema. Por isso costumo escrever sobre música e cinema e não tanto sobre literatura, embora às vezes também nunca escrevo, nunca faço crítica literária, mas às vezes entrevisto um escritor. Isso já aconteceu várias vezes ou faço uma reportagem sobre qualquer coisa à volta da literatura. Fora disso, além do prazer de escrever outras coisas, que é o que realmente marca, porque é muito diferente a escrita para os jornais e a escrita de ficção ou de poesia ou a escrita mais literária, digamos assim, o que também gosto de fazer é que tenho feito algum tempo de DJ e recentemente com o Luís Varatojo, o músico conhecido dos Pesticida e da Naifa, temos feito uma dupla em que, ao contrário, ele faz de DJ e eu faço de VJ, ou seja, eu ponho imagens para a música dele num bar muito engraçado em Lisboa chamado Popular Alvalade. Isso é um dos meus hobbies preferidos é escolher aquelas imagens de filmes e que vou circulando com o software próprio para VJ e para manipular também a imagem em direto. E é uma coisa que tem corrido muito bem e vamos ter uma sessão no próximo dia 14 de julho. Sim, sim. Temos aqui esta imagem e tu a trabalhares nessa área. Esta, curiosamente, era de um projeto anterior que eu tinha com o meu colega Luís Ricardo Duarte em que fazíamos, ao contrário, eu punha a música e ele punha as imagens. Chamávamos-nos o ouvido visual. Muito bem. E ele apanha uma... Eu julgo que eu não sei se isto não será no fundão onde, na altura, eu também lancei o meu livro de ficção que se chama de Fora de Mim. Eu julgo que aquilo que será em 2008, 2009, por aí. Ok. Tu lançaste outro livro já agora. Aliás, perdão, tu tens dois livros lançados e tens uma revista que é anual. Vai no segundo número, certo? Bem, ela vai no segundo número, tem que olhar de ser anual, mas nós, para nos defendermos, colocámos com periodicidade eventual. Por isso, nós não nos comprometemos. Porque, de facto, é uma revista por amor às letras e à literatura. Tu também sabes o que é isso. porque também tens a tua editora e os teus projetos que, de certeza, fazes somente por amor e mais nada. Este também é um caso desses. Por isso, com um grupo de amigos fizemos uma revista que chamamos A Morte do Artista. Que é sintomático também o título. O título é sintomático porque também, olha, a ideia até foi, até partiu de A Morte do Artista é quando o artista é obrigado a vender a sua própria obra. Fazer publicidade que é uma coisa que cada vez acontece mais. Vulgaríssimo. Acontece mais. É Morte do Artista mas também é Morte do Artista quando não o faz. Por isso, também não tem qualquer saída. Por isso, o artista não tem saída se morrer mais cedo ou mais cedo. Em Portugal, realmente, é difícil e só por amor à cultura e à literatura, no caso, é que se vai caminhando. De qualquer das formas, tu tens essa vertente que é a revista Tanto quanto eu percebi é uma revista com originais também. Acabam por homenagear um escritor português? Sim, nós num primeiro número homenageámos e demos um prémio ao Mário de Carvalho. Muito bem. Vários de nós escrevemos sobre o Mário de Carvalho e ele próprio ofereceu-nos um texto inédito que está lá publicado. Mas depois, nós todos, o núcleo duro da revista escreve para a revista o núcleo duro que agora digo que é o João Eduardo Ferreira, o Firmino Bernardo, a Fernanda Cunha, a Carina Bernardo mais na parte da produção e o Paulo Romão Braz que faz um trabalho incrível em termos de gráficos, que faz o grafismo de todos da revista. Por isso, nós escrevemos também, tem todos os números, tem textos nossos, podem ser de ficção, poesia ou ensaio e também convidamos vários autores. Agora, neste segundo número, o escritor homenageado é o Gonçalo M. Tavares, que para mim, possivelmente, eu imagino que o Gonçalo M. Tavares se calhar vai ser o próximo Prémio Nobel português. Ele ainda tem... Sem dúvida, tem todo o potencial. Tem um potencial, ainda é muito novo, mas vamos ver. E também tem textos de vários convidados, entre eles, só para destacar um, a fadista Aldina Duarte. Muito bem. Que nesta revista se estreia na ficção. Ela já tinha escrito poesia, pelo menos em formato de letra de canção, mas ficção nunca tinha publicado e aceitou o nosso desafio e estreia-se aqui. Muito bem. Reversando aqui ao Jornal Letras, porque é um jornal de referência para quem gosta de cultura, presumo, para quem não gosta ou para quem não acompanha a cultura não conhece-a tão bem, o que é que tu podes dizer mais sobre o Jornal Letras? Há quem se chama elitista, eu não tenho essa ideia, confesso, mas tu achas que há muita gente a ler o Jornal Letras? O Jornal Letras, em primeiro lugar, há pouca gente a ler jornais em geral, não é? por isso é uma crise que se tem até mesmo nos jornais desportivos que se tem notado a quebra, continuam a vender muito relativamente a outros, mas baixam, aqui isto tu na redação do Jornal, fui apanhado ali algumas parecências com o capitão Adoc, se não me engano foi a minha colega Carolina Freitas que tirou esta fotografia, por isso eu estava ali a fazer não sei o que e ela apanhou em plena redação. Mas dizias tu que o Jornal Letras acaba por não ser assim? Por isso, claro que é um jornal de nicho, não é? Porque nem toda a gente se interessa por literatura e mesmo as pessoas que se interaccem por literatura, também há toda uma variedade de opções, nem todas as pessoas que se interaccem por literatura querem ler sobre literatura, que leiam livros já é muito bom. Mas nós esforçamos para não ser um jornal muito complicado, alargando, tentando escrever de forma jornalística e não de forma académica, que acho que isso faz bastante a diferença, e tendo todo um conjunto de artigos que também funcionam bem nos jornais, em entrevistas, reportagens, e não só, ou até evitando aquele texto mais duro que não se consegue perceber bem, de análise, mais técnico de análise, porque isso também há um espaço para isso que não é o nosso, há o espaço das revistas das universidades, etc., que fazem isso. Sim, fazem estudo e análise. Por isso, o JTL, na verdade, é um milagre. Eu próprio me admiro como é que ainda sobrevive passados estes anos todos, sempre com algumas dificuldades, e muitas vezes na corda-bamba, com o risco de terminar, mas o que interessa é que faz subsistindo, e espero que continue por muitos e bons anos. Sim, faz falta, faz falta, e espero que os portugueses se habituem cada vez mais a ler, seja o jornal, sejam os livros, naturalmente, que é sempre bom, até porque eu defendo sempre que nós temos essa missão de introduzir estes hábitos nos portugueses, e eu acho que eles quando começarem a ler não vão querer outra coisa. Olha, até te vou dar um exemplo de uma coisa que há uns anos fiz para desanufiar, no 1º de Abril, o Jornal de Letras tem este cunho elitista quer queiramos, quer não, e então, no dia das mentiras, resolvemos criar uma mentira, mas com o grafismo e tudo, de que o Jornal de Letras ia patrocinar o Gil Vicente, o clube de futebol, porque é o único clube que tem o nome do escritório. Então fizemos as camisolas com o símbolo do Jornal de Letras e publicámos no site, e chegámos mesmo a receber algumas mensagens de algumas pessoas contentes, outras meias indignadas, como é que agora o Jornal de Letras tínhamos durar com o futebol, por isso foi um episódio curioso, no tempo em que ainda se contavam mentiras no dia 1 de Abril, que agora com as fake news tornou-se completamente irrelevante. Tu achas que há aqui uma separação entre a malta que gosta de cultura e a malta que gosta do futebol, por exemplo? Ao contrário do que se possa pensar, eu acho que não há. Não há necessariamente, claro que há pessoas que não gostam de futebol, não gostam de esporte, não são muitas, mas eu apanho por todo o lado. No outro dia fui para o carro na oficina e estava um mecânico a dizer o futebol não ligo nada nenhum, por isso acontece por todo o lado pessoas que não gostam de futebol, mas há muitas pessoas que gostam de cultura e gostam de futebol. Aliás, nós muitas vezes, quando há um campeonato do mundo quando há assim um pretexto maior, fazemos temas de futebol e cultura, pedimos a alguns escritores que comentem os jogos, que falem sobre ou então uma análise mais a nível sociológico, não tanto ir ao futebol em si, na coisa em si, mas falar de... Ou outra vertente do futebol. Falar de o que é que... A importância do futebol na sociedade, que é imensa. É imensa. Por isso, nós até tentamos ir por aí e na redação, propriamente dito, agora que estão a torrer, por exemplo, os jogos no Mundial, a redação muitas vezes para para ir ver o jogo. Por isso, nós próprios gostamos e seguimos. É que há aquela ideia de que quem está muito com a cultura não se associa ao futebol e quem está no futebol não se associa à cultura. Isso é completamente falso. Portanto, pode-se estar nos dois lados sem problema. Pode-se estar nos dois lados. E é bom que se esteja. É bom que se esteja, mas às vezes também acontece. Também há alguns... Há alguns escritores que ligam muito ao futebol. Estou-me a lembrar, por exemplo, alguns até têm livros, não é? Sim. O Ruizinho, por exemplo. Sim, que gosta muito. Que gosta muito. Há outros que abominam o futebol, não é? Mas é como em tudo. Não sei avaliar, propriamente, se haverá na cultura mais pessoas que abominam o futebol do que noutras áreas. Talvez. Mas o que eu sei de certeza é que há muitas que gostam das suas coisas. Isso é bom. Não há qualquer problema nem preconceito. Isso é bom. Há pouco falavas que entrevistaste alguns escritores. Alguma história que tu tenhas curioso ou algum episódio que tenha marcado, pela positiva ou pela negativa, o que quiseres. Estava-me a lembrar que, por acaso, é um episódio que também conto numa das parólicas, que uma vez fui entrevistar em conjunto o José Luís Peixoto e o Fernando Ribeiro, o focalista dos Municipal, que fizeram um livro juntos, um livro e um disco em parceria com uma grande complicidade chamado Antídoto. E eu fui entrevistá-los e o JL tinha, durante muito tempo, o fotógrafo mais antigo. Era o fotógrafo mais antigo do país. Tinha a mesma carteira profissional número um de jornalista, o João Ribeiro. Então nós fomos e o João Ribeiro esmorou-se bastante na parte da reportagem fotográfica. Aquilo foi no Saldanha, ele até fotógrafo, que não se costumava esmorar tanto. Mas gostou das personagens, simpatizou muito com os dois e teve ali, mesmo com um esforço, a fazê-los passar a passadeira como se fossem os Beatles, umas coisas, umas ideias engraçadas. Essa analogia. E depois, às tantas, isto ainda era no tempo em que havia rolos e as máquinas não eram digitais, eu fui o João Ribeiro a abrir a máquina e a tirar assim o rolo, puxar o rolo, puxar o rolo, puxar o rolo. Aquilo não deu nada, a máquina estragou-se, qualquer coisa. Então, ele, que também trabalhava num outro jornal, num arquês de Pombal, pediu que se podiam ir até ao outro jornal, que assim nasceravam as fotografias, que ele tinha lá outra máquina, metemos-nos todos no metro. Era perto? Era perto, fomos até ao Marquês de Pombal, ele lá tirou as fotografias, tudo a rir muito do episódio. Quando eu se desceguei ao jornal, o gravador não tinha gravado a entrevista. Estava tudo contra? Estava tudo contra, mas depois fechá mesmo e rogou tudo. Resolve-se. O bom português resolve sempre tudo. Isso, não há dúvida. E de esporte, o que praticas? Eu faço natação, faço natação no Sporting mesmo. No Sporting? Faço natação, na natação livre, no horário livre, e jogava muito paddle. É que é um desporto, que é uma espécie de... Só que depois tive um problema, um problema de saúde, um problema aqui nas costas, e estive preparado, agora mais ou menos pronto para voltar. Mas durante um ano, há um ano que não jogo, mas isso jogava mesmo com muita regularidade. Ótimo. O Sporting também tem essa modalidade. Portanto, podes aproveitar e tentar. Aliás, há tempos estava aberto a candidatos para irem lá praticar. Natação, tu fazes no Sporting há muitos anos, é isso? Sim, vou fazendo, mas sempre em regime livre. O risco é ter aulas, mas com o horário é sempre complicado ter um horário fixo, porque esta vida de jornalista é sempre cheia de... É difícil fazer um plano, dizer que agora à terça-feira posso ir àquela hora. Por isso, tento disciplinar-me, o que às vezes me prejudica, para ir uma vez por semana, pelo menos, mas não consigo que seja sempre ao mesmo dia, nem à mesma hora. Tu também és pai e tens as tuas filhas também a fazer natação, é isso? Elas, por acaso, agora já não estão lá. Elas fizeram natação, depois passaram na natação para a ginástica e pronto, e eu lembro-me de uma vez, de facto, que sempre que era o dia do pai eu tinha que ir lá fazer ginástica com elas, coisa que não tem grandes dotes, enfim, de ginástica, mas como eu tenho quatro filhos, mas na altura era o mais pequenino e ainda não faz ginástica, que é muito pequeno, mas com as três chegava a ter... Houve uma vez que tive que fazer três aulas de ginástica de seguida. Foi a obra, foi a obra. Ia morrendo, não é? E foi uma cor de pergunta, agora vamos lá ver se o pai consegue fazer uma cambalhota, não é? Muito difícil, até te deram um diploma. Até me deram um diploma, sim, sim, deram-me um diploma do super pai leão, coisa que me deixa, naturalmente, como suportinguista, deixa-me muito orgulhoso. Tu tens alguma história assim que envolve o suporting? Estava-me a lembrar disso agora, estava-te a ouvir. Olha, eu sei que o meu avô, o meu avô paterno chegou a ter um cargo na direção de futebol do suporting nos anos, agora não sei se 50, se 60 por aí. As memórias mais antigas que eu tenho do suporting é de ir ao futebol exatamente com o meu avô e com a minha avó. A minha avó também ia. Também ia. E tínhamos os lugares cativos, vitalícios, no estádio antigo. E até há uma coisa curiosa, vi lá grandes, vi o 7 a 1. O 7 a 1 estava lá com o meu irmão. Estava lá com o meu irmão. Relatado pelo Fernando Correia, o nosso Fernando Correia, aqui também da Sporting TV e também estive no estádio a ver esse jogo. O 7 a 1. Foi bom. Por isso é que ele foi, quer dizer, esse é o jogo mais memorável. Eu até sei que o suporting não ganhou o campeonato esse ano, mas quero lá saber. Porque ninguém fala desse campeonato e o 7 a 1 vai ficar na memória. Foi um jogo... Mas até uma coisa engraçada é que, portanto, o meu pai, o meu avô tinham os lugares vitalícios. O meu outro avô também tinha dois... Agora estamos a ver o tal de... O Super Pai Leão. O Super Pai Leão. O meu outro avô também tinha lugares na pancada central coberta do antigo estádio. Havia uns três filas à frente. Eu olhava para aquilo e sempre pensei o meu pai e a minha mãe podiam ser conhecidos no futebol. Na verdade, a minha mãe não ia ao futebol, mas podia ter acontecido porque há esta coincidência dos dois lados da família terem ali os lugares tão perto. e eu estava sempre com os meus primos ou o meu tio que ocupavam aqueles lugares que estavam mesmo também ali à mão de dois dedos de conversa. E tu também costumas ir a Alvalade ver jogos de Sporting? Eu agora com as crianças pequenas... É mais difícil. Estive na inauguração do novo estádio também. Sim. Com as crianças pequenas eu acabo por ter muito pouco tempo. Eu sigo os jogos mas não costumo... Não tenho conseguido ir ao estádio. Talvez agora quando crescerem mais um bocadinho consiga voltar. Mas és sofredor ou passa-te um pouco ao lado o futebol? Não, não me passo ao lado. Não. Eu ligo. Ligo mesmo. Claro que, enfim, há alturas em que estamos mais entusiasmados há alturas em que estamos menos. Como sempre. Como sempre. Mas eu sinto isto profundamente. E às vezes até penso que há algo muito irracional nesta coisa do futebol e de nós... Não há nenhum motivo aparente para escolhermos uma equipa e não outra. Mas eu acho que penso que é algo que apesar de ser irracional é tão profundo que não tem realmente importância quando não se ganha. ou seja nos alicerces que fazem alguém torcer no meu caso pelo suporting sou sempre o suporting não há nada a fazer mesmo que as coisas corram pior quando as coisas correm melhor ando feliz da vida quando as coisas correm pior ando um bocadinho mais chateado mas nada muda a essência o que é quando ouço algumas pessoas falarem de avaliarem o seu a forma de ser adepto só em função das vitórias acho que é pobre e é irreal o verdadeiro adepto está sempre lá. Sem dúvida e as modalidades já tens mais alegrias se acompanhares as modalidades. Foi um ano extraordinário. Aliás o único o primeiro ano do Pavilhão João Rocha logo com as conquistas na plenitude ou seja primeiro vôlei vôleibol depois handball depois hockey e agora futsal portanto aqui os esportinguistas têm uma alegria garantida. Pois é eu acho que alguma parte da infelicidade dos esportinguistas é esta opção pelo futebol sénior masculino porque no Fluminense também é totalista ganharam tudo e o que havia para ganhar nesta semana. Por isso claro eu acho que é fundamental e Portugal tem esse problema ainda bem que o suporte tem apostado mais nas modalidades de Portugal tem esse problema que há uma repressão pelo futebol excessiva porque devíamos olhar eu acho que normalmente agora tem acontecido alguma coisa com o futsal por exemplo que começa a ter mais alguma atenção o hockey em patins antes tinha mais atenção do que tem agora eu tenho pena que sempre gostei muito de ver o hockey em patins e de facto quanto ao resto a única coisa que as massas ligam é aos jogos olímpicos e aí sim vem o atletismo quando há um português segue e felizmente o suporte nisso também está muito bem servido e historicamente também tem por isso tem ótimos atletas por isso acho que sim acho que o suporting é preciso saber olhar para o suporting o seu todo e que nos tem dado muitas alegrias Manel para terminar uma última mensagem rápida que queres deixar aqui para quem nos vê a única coisa pegando naquilo que tu disseste é que de facto isto são muitos todos ligados e tal como tal como qualquer escritor pode saber apreciar um passo ou um remato ou uma jogada magistral do Cristiano Ronaldo e considerar isso em alguns casos quase próximo da arte da própria arte também é bom dar uma oportunidade aos livros e tentar também perceber onde é que está essa beleza e às vezes o sublime encontra-se na literatura e nas outras artes Muito obrigado Manel por teres vindo Obrigado pelo teu convite Obrigado e nós ficamos por aqui espero que tenham gostado e para a próxima semana outro convidado e outras conversas na Lua Obrigado e boa noite Obrigado por teres vindo Obrigado por teres vindo